Fala pessoal, de tempos em tempos ouvimos histórias de pessoas que alegam terem visto alguma criatura estranha. Bem, é meio difícil acreditar nessas histórias e por isso algumas pessoas filmam para poder provar. E pensando nisso eu separei 5 criaturas que foram capturadas por câmeras. Lembrando que eu não estou afirmando que os vídeos são reais, é você que vai tirar suas próprias conclusões. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Esse vídeo foi gravado em 2013, a uma profundidade de cerca de mil metros de profundidade. Pesquisadores analisam esse vídeo tentando identificar que criatura desconhecida é essa. Podemos notar no vídeo que a criatura faz diversos movimentos estranhos. Alguns pesquisadores acham que pode ser um tipo de cefalópoda. E você, o que acha que isso pode ser? Deixe nos comentários. No ano de 2015, na China, trabalhadores de um sistema de armazenamento de água encontraram uma criatura na água. Curiosos, eles acabaram capturando a criatura e a colocaram em uma gaiola. Como podemos ver, a criatura tem garras longas e está tentando escapar. Algumas pessoas acham que ele é o monstro da água, uma criatura do folclore chinês. Já outras pessoas pensam que é um filhote de urso do sol, que cresceu sem pelo. Mas e você, o que acha que é isso? Deixe nos comentários. Esse vídeo foi gravado na Rússia pela câmera de policiais que estavam patrulhando em uma estrada. Quando de repente uma criatura passa na frente deles. Algumas pessoas acham que pode ser um tipo de primata. E por isso o apelidaram de o homem das neves siberiano. Como vocês podem ver, a criatura passa rapidamente pela estrada e logo desaparece. Os autores da gravação até tentaram encontrar a suporta criatura, mas não a encontraram. Mas e você, o que você acha que é? Deixe nos comentários. Esse vídeo foi gravado por cientistas no ano de 2012, a uma profundidade de cerca de 5 mil metros. No vídeo, essa criatura desconhecida acaba passando diversas vezes pela câmera. Algumas pessoas acham que pode ser um tipo de água viva ou de peixe bolha. Mas os pesquisadores não tem certeza do que pode ser essa criatura. Mas e você, o que acha que é isso? Deixe nos comentários. Esse vídeo foi gravado em 2015 por uma plataforma de petróleo, perto da costa de Angola. A uma profundidade de cerca de 1.200 metros. Como vocês podem ver, esse animal possui umas coisas que se assemelham a tentáculos ou nadadeiras. O animal não se movimenta rapidamente. Já algumas pessoas acham que pode ser sifonoforos. Mas até hoje não sabe exatamente que criatura é essa. E você, o que acha que é isso? Deixe nos comentários. Mas e você, o que você acha que são essas criaturas? Deixe nos comentários. E esse foi mais um vídeo pessoal. Por favor, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos. Até pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Até mais. Até mais.